Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se E Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério Olha só, achei muito interessante essa pergunta, confesso que estou curiosa É verdade que dores de garganta frequentes, como faringite e amidalite, pode levar o indivíduo no futuro a ter um infarto? Bom dia, Dr. Claudio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação Maíta, bom dia, bom dia a seus ouvintes Respondendo mais uma pergunta que você me enviou aqui pelo celular, de um telespectador É verdade que dores de garganta frequentes, como faringite e amidalite, podem levar o indivíduo a ter problemas no coração? É isso aí, uma boa pergunta, né? Mais um serviço de utilidade que você presta para os seus telespectadores É verdade, infecções frequentes de garganta podem levar ao acometimento do coração nas pessoas Então, como é que funciona isso? Existe uma doença que chama-se febre reumática, um antigo reumatismo no sangue O que é isso? É uma infecção que você tem nas amígdalas, causada por uma bactéria que chama-se streptococcus Essa bactéria provoca aquela infecção purulenta na garganta, pontos de pulso na garganta Isso quando acomete pessoas jovens, dos 7, aos 12, 14, até aos 18 anos Durante a vigência de um processo infeccioso nas amígdalas, você pode ter o acometimento do coração É a doença chamada febre reumática Esse acometimento no coração pode lesar as válvulas do coração Principalmente na mulher, a chamada válvula mitral, e no homem, a válvula órtica Além de causar problemas na musculatura do coração, causando uma cardite E essa disfunção das válvulas, esse processo agudo, a gente trata E no futuro, depois que a pessoa atinge a vida adulta, depois dos 30, 40 anos, essas válvulas entram em disfunção E é uma das causas de insuficiência cardíaca, de arritmias e de morte também Então, identificar esse surto agudo, dos 7, aos 12, 14, até aos 18 anos É muito importante você tratar o surto dessa infecção Para evitar o possível acometimento do coração Então existe sim, essa doença chamada febre reumática É uma doença causada por uma bactéria que inflama as amígdalas Em algumas pessoas, dependendo de alguns fatores genéticos, imunológicos Podem acometer o coração no futuro Qual que é a dica? Crianças, final da infância, adolescentes que tenham infecções repetidas de garganta Que procurem o pediatra ou o clínico geral para que possam tratar essas infecções Porque uma infecção frequente nas amígdalas pode acarretar doença nas válvulas e na musculatura do coração É isso aí, espero que eu tenha sido útil para você É sempre bom poder ajudar, porque a gente informando as pessoas, a gente previne e trata as doenças Forte abraço para você Quantas informações, quantas coisas a gente aprende aqui por você Bom, agora uma outra pergunta para o Dr. Luiz Gustavo Sarcoma tem tratamento? Quais são os primeiros sintomas? Acredito que o Dr. Luiz Gustavo também vai explicar o que é o sarcoma, né? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo Olá, Maita, bom dia Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sarcoma O sarcoma é um tipo de lesão tumoral, tipo maligno Que se origina nas células mesenquimais O que significa em células mesenquimais? São aquelas células que vão dar origem a parte de ossos, músculos, tendões E toda a região de sustentação do nosso corpo Então isso daí pode aparecer Uma célula desde na região do tecido muscular Na região de tecido gorduroso Na região de tecido ósseo também Então apareceu a lesão Seja na região de membros Seja na região de braços, pernas Ou região de pescoço A gente vai ter que proceder inicialmente a biópsia No caso de abdome Se não é palpável, se não é visível São exames de imagem que a gente vai ter que fazer E a partir daí, identificada a lesão suspeita Proceder a um tipo de biópsia Que é uma punção Que pode ser feita por uma agulha mais grossa e guiada Ou não por ultrassom Teve o diagnóstico de sarcoma O próximo passo é ver qual o tipo histológico O tipo histológico significa o tipo de lesão tumoral Dentro da classificação de sarcoma que ele pode apresentar Eles existem em variados graus Também de gravidade Sarcoma de baixo, alto ou moderado grau Que estão relacionados à gravidade E o prognóstico do tratamento dessa doença Mas basicamente a gente vai ter que pensar em tratamento combinado nesse caso O tratamento preferencial hoje é o tratamento baseado em cirurgia A gente deve proceder à ressecção de lesão tumoral do órgão acometido Da região acometida E junto com isso poder dar uma margem de segurança de tecido sadio Para que você tenha certeza de que removeu toda a doença Associado a isso, a gente vai proceder em casos específicos A indicação de radioterapia e a gente vai proceder também Ao tratamento combinado com quimioterapia Então é um tipo de doença bastante rara Pouco a gente acaba pegando na nossa prática diária Nos tumores de cabeça e pescoço Mas tem que ser lembrado, tem que ser levado em consideração também Porque esses nódulos, eles podem ser apenas o início de uma lesão mais grave E a melhor forma de você fazer o tratamento É fazendo ele de forma inicial, fazendo de forma precoce E é importante também lembrar que não existe uma forma específica De prevenção desse tipo de doença Porque ela está relacionada muito com a alteração genética E essa alteração genética é que mais vai influenciar no aparecimento do sarcoma Existem outros fatores que estão relacionados à exposição de radiações ionizantes Relacionados a traumas, relacionados à exposição a alguns produtos químicos Só que esses vão ter uma menor influência no desenvolvimento da doença tumoral Então é essa a ideia que a gente queria passar para vocês Poder falar um pouquinho de uma doença que a gente não vê falar todos os dias Mas que ela existe, que é preciso estar atento aos sinais e sintomas iniciais E a menor dúvida deve sempre procurar um médico de confiança para uma avaliação Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até breve Obrigada, doutor Gustavo